Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Por que você tá sendo tão picolino? Nossa! Você deve estar congelando! Ele é um pinguim! Pinguins amam o frio! Você ficou preso na nevasca? Coitadinho! Aposto que tá com fome! Ei! Esse é o meu lugar! Você pega mais um prato, Pica-Pau? Por favor! Esse era pra ser nosso momento sozinhos, não a três! Dá um prato pra ele! Como é que é? Cadê a comida? Não seja grosseiro, Pica-Pau! O picolino é nosso convidado! Pode comer! Ah! Esquece a comida! Vamos lá! Vamos dançar, querida! Hã? Tchau! Tchau! Ah! 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 Fica longe disso! Ah, Picolino, você é tão levinho! Com licença! Mas é claro! Posso dançar? É, perdão! Minha vez, depois de você! Com licença, por favor, sou eu! Bem melhor! Você! O que acha da gente relaxar perto da lareira? Já chega! Eu vou... Preparar um banho! Pinguins gostam de água, né? Só tô tentando ser um bom anfitrião! Mas ele é tão fofinho! Agora, onde a gente tava mesmo? Ai, não! O fogo tá apagando! Ah, é mesmo! Eu vou jogar mais lenha! Mas como você... Você é maldade pura! Onde o pica-pau foi? Ah, pegar mais lenha pra lareira é muita consideração! Tá ficando muito mais frio agora! Ah, você é um amorzinho! Winnie! Winnie! Me deixa entrar! Winnie! Você ouviu alguma coisa? Ah, picolino, você é o melhor! Tchau, tchau. Tchau.